Nós somos do estado do Paraná, nós viemos para cá para desenvolver o empreendimento aqui. E houve a aquisição do terreno, onde houve a necessidade de transformar para poder desenvolver o empreendimento. Foi uma pena, mas infelizmente a gente teve que aterrar. Seria uma nascente do rio Preto, que também deságua no São Francisco e forma a bacia do São Francisco, na verdade. Uma das nascentes seria aqui. Quando nós chegamos há 20 anos atrás, aqui era cerrado e praticamente natural. Hoje já houve a transformação muito grande, vocês estão vendo essa cidade. Hoje a gente preservou essa nascente, ela nasce mais embaixo, tem uma mata aqui, isso é uma mata da Bica, aqui na cidade de Formosa. E o rio continua correndo para o São Francisco. Só houve um aterro que a gente perdeu a nascente, mas continua aí viva. Se a gente tivesse preservado, de repente até rearborizado a ciliar, a mata ciliar que existia no passado aqui, eu acho que teria preservado a nascente, ela continuaria correndo até hoje, vertendo água. Mas na época a gente não pensava nisso, a gente queria desenvolver o empreendimento e achou melhor, por bem, aterrar. Essa área toda aqui é uma área de brotação, de veias. Então, na época, quando era cerrado, ainda aqui, que a gente não havia transformado, quando o lençol freático subia, na época das chuvas, brotava água por todos os lados aqui. E eram veias que jogavam água para cima, assim, era impressionante, muito bonito de se ver. Toda essa área aqui era um ponto de brotação de água. Se a gente tivesse a visão de hoje, não teria, de repente, aterrado isso aqui.